Polícia Civil prende casal acusado de comandar o tráfico de drogas no Rio Grande do Norte e Justiça apreende mansões, lanchas, carros de luxo e até joias avaliados em mais de 36 milhões de reais. Os detalhes agora no Plantão 96. Olá, eu sou Ciro Marques e esse é mais um Plantão 96, hoje detalhando, trazendo mais informações a respeito da Operação Intocáveis, deflagrada no último dia 28 de maio, mas que teve os números finais apresentados hoje, dia 3 de junho, pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em parceria com instituições de outros estados. A Operação Intocáveis foi pensada e realizada por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos de Natal, a DENARC, e resultou na prisão de 10 suspeitos ligados ao tráfico interestadual de drogas. Além disso, a ação obteve judicialmente o bloqueio de valores que superam os 35 milhões de reais, além do sequestro de 5 imóveis de alto padrão, 2 lanchas, joias, armas e 2 veículos de luxo. Essa imagem que nós estamos vendo é em uma das mansões onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão de suspeitos de comandar o tráfico de drogas no Rio Grande do Norte, mais precisamente a distribuição de drogas no estado. Segundo foi divulgado pela Polícia Civil, um casal milionário responsável pela distribuição de drogas e que liderava a organização criminosa foi presa no estado de Santa Catarina. A operação foi deflagrada na última terça-feira, dia 28, como eu disse, mas teve os números finais divulgados só nesta segunda-feira, dia 3 de junho. As investigações que se iniciaram há mais de seis meses apuram os crimes de tráfico de drogas, tráfico interestadual de drogas, organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro. Até o momento, foram feituadas dez prisões preventivas, três prisões em flagrante e cumpridos treze mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram simultaneamente nos estados do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba e São Paulo. Além do casal milionário, outros traficantes foram presos na Paraíba. Outros sete traficantes ligados à organização criminosa foram presos nos bairros de Felipe Camarão, Planalto, Guarapes, Lagoa Azul e Mãe Luíza, e nas cidades de Bacaíba e São Gonçalo do Amarante, essas duas localizadas na região metropolitana de Natal. Além do bloqueio de aproximadamente R$ 36 milhões, segundo foi divulgado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Foram sequestrados cinco imóveis de alto padrão, sendo três no estado de Santa Catarina, um no estado de São Paulo e um no estado do Rio Grande do Norte. Também foi decretada a disponibilidade de duas lanchas, cada uma no valor médio de R$ 800 mil. No local das buscas foram apreendidos joias, artigos de luxo, dois carros de alto padrão, sendo um Land Rover e um Mitsubishi. Os carros aí chegando à marca dos R$ 500 mil cada um. A operação contou com mais de 100 policiais da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal, de policiais civis da Santa Catarina, da Paraíba e de São Paulo, além do apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil e da Receita Federal. O nome da operação faz referência àqueles que estão no topo da estrutura do crime organizado e que acreditam que jamais serão atingidos ou punidos pelo sistema estadual. Por isso, o nome da operação foi intocáveis. No caso da investigação, os líderes da organização tinham uma vida de luxo no estado de Santa Catarina, com lucro oriundo do tráfico de drogas que acontecia no estado bem distante, aqui, no Rio Grande do Norte. Por favor, eu queria que passasse novamente as imagens das lanchas e das mansões, que a gente pode ver aí que a estrutura realmente... Olha só, essa é uma das lanchas avaliadas em quase R$ 1 milhão, R$ 800 mil, que estavam em poder dos criminosos. A lancha também por dentro dá para ver que tinha um luxo. Essa é uma das mansões que foi decretada a indisponibilidade. E toda essa vida de luxo que o casal tinha em Santa Catarina era graças à distribuição de drogas que eles comandavam no Rio Grande do Norte. Esse aí foi um dos presos suspeitos. Olha aí, mais uma imagem da lancha, novinha, novinha, impressionante, como os bens eram novos e todos conseguidos via prática do crime de tráfico de drogas, da organização criminosa e também da venda de armas de fogo. Foram também apreendidas muitas joias, relógios de alto valor e outros pertences com esse casal nas residências onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Bom, eu sou Ciro Marques e esse foi mais um Plantão 96. Se você gosta de conteúdos assim, detalhados, sobre investigações policiais, não esquece de curtir o vídeo e deixar nos comentários e, claro, se inscrever no 96FM Natal, porque aqui todos os dias tem vídeo novo trazendo informações detalhadas do jornalismo aqui da 96. Mais informações sobre a Operação Intocáveis no nosso noticiário regular, tanto no Jornal das Seis quanto no Rádio Patrulha e no Povo do Rádio, nesta terça-feira pela manhã. Até a próxima. Tchau.